Olá, eu sou o professor Derto de Geografia e hoje nós vamos falar sobre atualidades. Não tem como falar de atualidades sem observar o processo de globalização. Faz 15 anos que morreu o maior geógrafo brasileiro, o professor Milton Santos. Milton Santos foi genial na descrição do processo de globalização. Ele deixou bem claro que os produtos, os capitais, eles circulam livremente de um lugar para outro no planeta Terra. Todavia, ele faz uma crítica muito ferrenha às condições humanas, porque as pessoas, elas não circulam de um lado para outro. Muito pelo contrário, elas são impedidas por leis, elas são impedidas por muros e cercas que limitam esse deslocamento populacional. Falar sobre atualidades, falar sobre globalização é um tema fundamental para os vestibulares. Você que vai prestar vestibular em 2016, é necessário que você esteja atento, que você leia jornais, revistas, blogs especializados, sempre em busca de assuntos que são de relevância. A dica para você é ler sobre a Síria, a Eritreia, Somália, Etiópia, Afeganistão. Leituras obrigatórias para qualquer vestibulando. Essa é a nossa dica de hoje e até um próximo momento. Grande abraço e nós nos encontramos em outra oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho